Lembra dessa? Estamos de volta com o Show da Onda! Ai que delícia gente, ó! Você gostaria Raika de usar essa saia de lambada? Adoraria ser top cropped, que na época nem chamava top cropped. E esse look do Sidney Magal, o que você me diz bem anos 90? Querida! Você acha ele gato? Ele era bonito, pegável. Nessa época aqui, né? Ele era beijável, ó! Ó gente, esse cabelo! Na época passava, era brilhantina, né? E gel! A minha mãe tinha salão, você sabe, né? Que tudo! Aí ela tinha um produto... Oi mãe, beijo! Oi Dina! Bom dia, tá ouvindo a gente? E ela tinha um spray que vinha mais ou menos nesse recipiente aqui, que se apertava e tinha um canudinho. E ele saía glitter junto, era tipo um spray. Que chique! E ela passava isso, tipo assim, nos penteados e tudo mais, e os caras também passavam pra deixar brilhando. Ai meu Deus do céu! Você acredita? Adoro! É isso aí! Vamos relembrar com os nossos ouvintes aqui, né? Os desenhos animados, os filmes, as novelas que marcaram a infância aí do pessoal. O Danilo Ferreira tá falando que é Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco foi bem falado também, né? A Tati já chegou! A Tati já chegou! Eu lembrei de outros... De que? Bacanas também, que foram muito sucesso. Ai, que a gente até tava comentando em Ofica de Dica. Foi o... O Inspetor Bugiganga. O Inspetor Bugiganga. Nossa, é verdade! O Popeye e os Smurfs. Os Smurfs também. Alguém falou aqui do Thundercats, foi o nosso ouvinte aqui no WhatsApp? Ai, o ouvinte lembrou muito bem. Deixa eu ver aqui. É o 998661003. Foi o quê? Foi o André Mourão. Oi, André. Oi, André. Oi, gente. Vocês ouvintes aí, se vocês tiverem brinquedos que remetem aos desenhos animados do passado, brinquedos, coisas, CDs antigos, com essas trilhas sonoras, discos de vinil, manda foto pra gente aí, pra gente colocar na nossa página. Tem muito, a gente vai colocar mesmo. A mãe tem disco. Adoro. Da Gretchen. Da Gretchen. Adoro. E se eu for lá, eu levo ele, viu? Pelou do chique, chique, chique. Se chegar, eu levo. Ela tem vários. Ó. Thundercats. Gente, olha. Thundercats. Thundercats. O olho de Thundercats. É o olho de Thundercats? É o olho de Thundercats. Gente, olha, Chitara. Gente. A Chitara é ótima. Vocês lembram de todos? Eu lembro de todos. Chitara. Tem o Willikit e o Willikit, o Willikit, o Willikit, o Willikit, o Willikit, é verdade. É. O Willikit e o Willikit são irmãos, né? São gêmeos. São gêmeos. Thundercats. Um casal de gêmeos. É, Chitara, Lion, o Pantro. O Lion é a Chitara, eu lembro. O Snarf. A Tig... O Tigra, né? O Tigra. O Tigra, né? É o Tigra. O Tigra é do sexo masculino. É. É o formato de dizer. Isso. Tiger. Willikit. Willikit. Olha o Moonha. Moonha. O Moonha. Gente, que delícia. Eu tinha medo quando ele se transformava. Muito. Eu olhava pros lados. Eu tinha. Ai, adoro. Gente, que falta que faz as televisões hoje transmitir isso. Eu lembro, assim, da minha primeira televisão a cores, quando o papai comprou. Era muito bacana, porque aí a gente conseguia assistir e falou a cores, né? Gente, mas o Moonha, o Moonha dava medo. O Moonha dava medo. Antigo, os espíritos do mal, transforme essa forma decadente em Moonha. E aquela voz louca, né? Deus me livre. Ai, dava aquele grito. Nossa. Aqui, vamos falar do pessoal que tá na rede social aqui, porque tá bombando, viu, gente? Curtam a nossa página, facebook.com.br. Onda Oeste FM Oficial. A Graziele tá aqui, lembrava da Lagoa Azul, que passava pelo menos três vezes por mês na Globo. Sim. Nossa, é mesmo. Helen Thaís, eu amava Cavalo de Fogo, me emocionou de lembrar. Que saudades eu tenho dessa época que eu vi esse desenho lindo. Era lindo mesmo, realmente. A Elisa Cardoso também. Ó, Cavalo de Fogo tá ganhando disparado aqui, viu? Tá ganhando disparado. Todo mundo lembrando dele, né? A Maria Helena Miranda gostava de Rainha da Sucata. Ah, as novelas foram boas, né? Nossa, olha, eu lembro de Mulheres de Areia. A Mulheres de Areia eu gostava muito, mas eu tinha a Ruth e a Raquel. E eu brincava muito de Ruth e Raquel. E tinha o Zé da Lua. Eu brincava muito com uma prima minha de Ruth e Raquel. Eu sempre queria ser a Raquel, eu não sei por quê. Gente, eu acho que eles estão gravando a gente de uma forma ali que nós vamos ficar, tipo, celebridade, né? Conta aí o que tá acontecendo. Não é? Conta aí que a gente quer ficar por dentro. A Lucinéia de Paula aqui. E a Cleisa Machado também. Ah, não, não é não? É porque eu não tô tendo visão de lá, mas tô vendo. As meninas falando do Cavalo de Fogo. Aqui, a Janaína Alves gostava muito do Cavalo de Fogo também. Cavalo de Fogo tá ganhando, né? Tá disparado. Tá ganhando disparado. É a Tata Batista, Cavalo de Fogo, a abertura era linda demais, né? A Jaque Costa, também no Cavalo de Fogo. Gente. Todo mundo gostando. A Márcia Costa, lembrando aqui de Mulheres de Areia também, viu, Tati? A Gêmeas Rússia e Raquel. É o Tonho da Lua, é o Tonho da Lua. É a Rutinha. Eu gosto mais da Rutinha do que da Raquel. A Luzão aqui pra Camila Oliveira. Cavalo de Fogo tá ganhando disparado. A Lúcia faria Cavalo de Fogo e a Princesa Sara. Era a Princesa Sara mesmo. Princesa Sara. Temos áudio também. Vamos aqui pro áudio. A mãe faleceu, né? A mãe faleceu. A mãe faleceu e largou com o pai. Com o da nossa ouvinte aqui, ó. Então vamos lá. Oi, Camila. O que me emocionou muito é o Cavalo de Fogo. Me deu saudade da minha infância. Mais uma vez, beijo pra você, viu, Camila? Você é linda. Ela é linda mesmo. Ela é linda. Parece a caminina da novela ali, a Clara. Olha. Olha a caminina. Nossa, Camila. Tá de parabéns. É isso. Que zólios. É, gostamos. Parabéns. Gente, é isso. Cavalo de Fogo ganha disparado aqui, viu? Tá ganhando, né? Tem gente que lembra dos Ursinhos Carinhosos. Os Ursinhos Carinhosos. O Sancler gostava muito. Os Ursinhos Carinhosos estão aqui pra ajudar. Se precisar, é só chamar. O Sancler gostava, sabia quase todos os nomes deles. Sério? Eu lembro do Amor Sem Fim. O Amor Sem Fim. Eu não lembro de muita coisa. Da Laurinha, que tinha junto com o Malvado. E o Coração Gelado. Que eram os do mal. A Laurinha tinha um espelho que jogava raio, não é? Malvado! Malvado! Gente, os ouvintes estão lembrando aqui do Gelo Cósmico. Que foi um brinde que a Coca-Cola lançou. Uma promoção que a Coca-Cola fez um tempo aí. Aí tinha o Gelo Cósmico. Tinha, que brilhava. Brilhava no escuro, né? Extraterrestres que brilhavam no escuro. Tinha verde, roxo, azul. O que que tinha que fazer pra ganhar? Era tampinha? Eu não lembro, era tampinha. Eu acho que era tampinha. Se não me engano, era dez tampinhas, mais dois reais. E você ia lá e ganhava. Eu lembro das minis garrafinhas. Vocês lembram das minis garrafinhas da Coca? Que gracinha. Então, eu lembro que eu tinha uma coleção daquele negócio. E aquele líquido matava. Não podia beber. Se bebesse, a gente morria. E tinha até o engradadinho, né? Tinha o engradadinho. Ai, que bonitinho. Tinha Sprite, tinha Fanta, tinha Guarapã. Guarapã. Você lembra do Guarapã? Gente, a melhor coisa é comer Guarapã com brigadeiro. Guarapã? O Guarapã eu não lembro. Eu acho que foi o Biotônico Fontoura, é primo do Guarapã. Ah, e o Biotônico Fontoura eu tomei muito. Por isso que essa barriga hoje não sai de mim. Pois é, porque a gente come igual um pato. É, minha mãe me mandou tomar tanto Biotônico. Ai, gente, que ideias das mães, né? Eu tomava Biotônico com uma colher todo dia. Um ovo de pata. E vinho, moscatel e leite condensado, fazer uma batida. Era uma vitamina de ovo de pata com Biotônico. Eu deveria ter comido ovo de pata. Porque se eu tivesse comido ovo de pata, talvez eu não tava com essa banha hoje. Porque o Biotônico te fez engordar. Eu nunca tomei Biotônico. Não? Nem nunca dei pros meus filhos. Deixa eu te contar. Eu lembro do desenho a Pantera Cor-de-Rosa. E lembro também do Rimen. Rimen. Adoro o Rimen também. Ah, disseram que a gente tem que colocar a Xirra daqui a pouco. Mas agora a gente vai colocar o Henrique Juliano agora. Não vai, Henrique Juliano. Quem pegou, pegou.